Em outubro de 1997, o mundo dos jogos de RPG foi transformado pela chegada de um título inovador. Estamos falando de Fallout. Desenvolvido pela Interplay, este game não apenas cativou os jogadores com a sua narrativa envolvente, mas também introduziu um universo pós-apocalíptico, sombrio e cheio de humor negro. O mundo de Fallout é ricamente pontuado por elementos icônicos que se tornaram símbolos da série ao longo dos anos. Desde a famosa bebida Nuka-Cola até a misteriosa Brotherhood of Steel, cada aspecto do universo de Fallout contribui para sua atmosfera distinta. Entre os elementos mais intrigantes de Fallout estão os Volts, supostos abrigos construídos pela Vault-Tec para proteger a humanidade do Armageddon iminente. No entanto, a verdade por trás dessas estruturas é muito mais sinistra do que se imagina. Embora a Vault-Tec tenha afirmado que os Volts foram construídos para salvar a humanidade, Na realidade, eles serviram como palco para uma série de experimentos grotescos, desde estudos sociais até experiências biológicas e psicológicas. Os ocupantes dos Volts eram cobaias involuntárias em um jogo de poder e controle. Diante da nova série, é natural que nos perguntemos sobre a viabilidade dos Volts como refúgios. Por causa disso, no vídeo de hoje, vamos explorar os Volts, revelando seus segredos e descobrindo seus mistérios, enquanto enfrentamos o Apocalipse. Ao mergulhar no universo de Fallout e explorar os segredos sombrios dos Volts, seremos confrontados com questões sobre a natureza humana e o preço da sobrevivência em um mundo pós-apocalíptico. Em última análise, Fallout não apenas nos entretém, mas também nos desafia a refletir sobre o nosso próprio destino em tempos de crise. Além disso, no vídeo iremos aprofundar um pouco mais a história da Vault-Tec, falando de alguns dos terríveis exemplos de testes e, por fim, iremos revelar o real objetivo dos Volts terem sido criados. Isso mesmo, essa informação veio diretamente do co-criador de Fallout, Tim Ken, que revelou a verdadeira razão pela qual a Vault-Tec construiu essa série de bunkers subterrâneos. Bem-vindo ao Explorando os Segredos e Mistérios, o canal focado em explorar os mundos fantásticos dos livros, dos filmes e dos games. Hoje, iremos falar dos Volts, os famosos abrigos nucleares existentes no universo de games Fallout. Está preparado? Então deixe seu like e acompanhe o canal para mais vídeos como esse. É um pequeno ato para você, mas algo muito importante para a gente. A corporação líder em defesa nuclear dos Estados Unidos, a Vault-Tec, já existia desde o ano 2031, quando adquiriu e renomeou a universidade local de Morbentown como a Universidade Vault-Tec. Com alguns de seus principais executivos e cientistas lecionando ou mesmo se formando por lá. Esse investimento no quadro de pessoal renderia frutos no início dos anos 2050, quando a Guerra Euro-Médio Oriental e a Nova Peste, bem como o colapso das Nações Unidas, resultaram em um susto nacional. Por causa disso, o governo norte-americano iniciou algo que eles chamaram de Projeto Safe House. Isso no ano de 2054. Essa enorme empreitada nacional de defesa tinha como objetivo criar abrigos que protegessem a população em caso de guerra nuclear. A Vault-Tec estava preparada para tal eventualidade, pois, após o sucesso de seu Vault de demonstração, construída perto de sua sede em Los Angeles na época, a empresa ganhou o contrato para a construção dos abrigos. O tremendo sucesso da empresa permitiu-lhe construir uma nova sede em Washington, D.C. O governo empobrecido financiou o projeto e, mesmo assim, encomendou apenas 122 desses abrigos em todo o país. Algo que permitiria que menos de 0,1% da população salvasse suas vidas em caso de holocausto. O orçamento do Vault-13, por exemplo, foi estimado em 400 bilhões de dólares e, até o final de sua construção, os custos chegaram a 645 bilhões. Inicialmente, esse custo astronômico aconteceu por causa da guerra. A guerra. A guerra nunca muda. No entanto, como a Vault-Tec era considerada como um elemento crucial da defesa nacional, grande parte do projeto era secreto e protegido pela nova lei de espionagem do país. E a corporação, então, recebeu amplos privilégios para fazer valer a segurança. Inclusive, autorização para o seu pessoal de segurança privada usar força letal caso os voltos fossem ativados. Da mesma maneira, a falta de supervisão levou a uma gestão inadequada, causando então corrupção e desvio de dinheiro. No entanto, apesar de todos esses problemas, a Vault-Tec conseguiu criar uma série de tecnologias de ponta e, assim, desenvolveu abrigos que protegeriam, legitimamente, os seus habitantes. Ou era isso que eles diziam? Alguns desses milagres se manifestaram como avanços na tecnologia de construção, permitindo que a construção desses bunkers gigantescos assumissem um ritmo acelerado. A maioria, então, foi concluída até 2063, embora a construção de vários vaults tenha sido adiada, especialmente o Vault 13 e a rede que rodeava Washington DC. Alguns vaults foram adiados devido à paralisação de trabalho. Apesar desses problemas, a Vault-Tec começou a anunciar vaults no Canadá, embora estes ainda estivessem nos estágios iniciais de conclusão. Além disso, parcerias com outras empresas seguiram, como as indústrias Robico, que forneceu processadores de informações pessoais para os moradores dos vaults. Essa joint-ventory foi considerada a mais bem-sucedida na época. Independentemente da guerra nuclear, a Vault-Tec tinha seus próprios planos para os vaults. A empresa decidiu usá-los como ambientes de teste para criar tecnologias que poderiam ser usadas para, assim, redefinir a sociedade. Para este fim, um vault inteiro foi reservado como campo de prova, destinado, assim, a testar uma variedade de dispositivos protótipos com o objetivo de lançá-los no restante dos vaults. Uma vez que esse vault, o 88, estivesse totalmente operacional, a empresa esperava lançar novos dispositivos a cada trimestre fiscal. Ao contrário de outros vaults, a Vault-Tec enviaria sujeitos de teste antes de qualquer cenário de desastre, a partir do início de 2078. As vidas humanas, nesse caso, eram consideradas irrelevantes. Essas atividades criminosas não foram divulgadas e a Vault-Tec foi eleita naquele ano como a empresa com o futuro mais promissor nos Estados Unidos, em janeiro de 2077. À medida que o valor de suas ações disparava em torno da possível guerra nuclear, a Vault-Tec se aproveitou disso e começou a oferecer espaços únicos nos vaults à venda. Os exercícios em andamento nos vaults foram concluídos lentamente e isso acabou criando uma impressão para a população de que a guerra não passava de um exagero. As participações nos exercícios diminuíram à medida que os anos passavam, limitando o papel futuro dos vaults em garantir a sobrevivência da humanidade. No entanto, mesmo que não o fizessem, o governo, não aqueles que foram eleitos, e sim os poderosos que mandavam no governo, através das sombras, e que futuramente se tornariam um enclave, decidiram que os vaults não seriam mais abrigos para preservar a humanidade. Por fim, eles, juntamente com a Vault-Tec, subverteram completamente os seus próprios fins. Em vez de agir para salvar a humanidade, os vaults foram construídos para testar a sua população. Apenas 17 dos vaults foram projetados para funcionar adequadamente, como vaults de controle. Os outros 105 vaults apresentavam uma variedade de cenários, alguns irritantes e outros extremamente letais, para assim avaliar como os humanos agiriam em diferentes cenários, cada um para os seus próprios fins nefastos. Enfim, o objetivo desse experimento era coletar dados para os próprios projetos do enclave, algo cujo propósito exato foi mantido em segredo. No dia 23 de outubro de 2077, a grande guerra aconteceu. As sirenes de alerta aéreo da Vault-Tec suaram, mas o efeito de incredulidade da população ainda permanecia. E isso resultou em apenas uma fração das pessoas entrando nos vaults. Vamos lá! Está em 23 de outubro de 2077 reais! Vamos nessa! O que returningia a tThey a pretensão das pessoas? Faz lutamos o que podemos de Vamos! Agora, continuem a ir! Passe na plataforma, no centro! Quase lá! Sean está bem? Ele está bem. Nós vamos estar bem. Eu amo você. Oh, meu Deus! Espera aí! Os vaults foram selados e os experimentos entraram em sua fase decisiva. Os vaults de controle funcionaram conforme o previsto e, ao longo dos anos, eles protegeram suas populações. No entanto, muitos outros não tiveram essa sorte. Nos primeiros anos, muitos vaults falhariam como resultado de seus experimentos. E os poucos que sobreviveram muitas vezes prosperaram após o sofrimento de seus habitantes. Em 2091, após receber o sinal de que tudo estava limpo, o Vault 8 foi aberto. E então, a Vault City foi fundada. Um ano depois, o Vault de demonstração nas ruínas de Los Angeles também foi aberto. E os habitantes fundaram Aditon, um local que se tornou conhecido logo depois como Boneyard. Os segredos sombrios por trás dos vaults e das operações da Vault Tech só começariam a vir à tona anos depois, quando o mundo pós-apocalíptico revelaria lentamente as profundezas da corrupção e da crueldade que haviam permeado a sociedade antes da guerra. Enquanto isso, as consequências dos experimentos nos vaults continuariam ecoando através das eras, moldando o destino daqueles que sobreviveram ao holocausto nuclear e que agora tinham de enfrentar os horrores de um mundo que emergia das cinzas. Apenas como um pequeno exemplo, agora iremos avaliar alguns dos experimentos terríveis que foram criados pela Vault Tech em alguns dos vaults. Vault 106 Localizado em Capital Wasteland, o Vault 106 foi o alvo de um dos vários experimentos sádicos da Vault Tech. Após dez dias de confinamento, drogas psicoativas começaram a ser distribuídas para o sistema de filtragem de ar do vault. Anos de exposição aos alucinógenos resultaram na demência gradual dos seus 106 residentes, algo que logo os transformou em psicopatas, destruindo assim o interior do Vault e a si mesmos. Vault 12 O simples objetivo do Vault 12 era estudar os efeitos de uma exposição à radiação nuclear maciça em seres humanos. E para fazê-lo, a Vault Tech usou uma estratégia muito sutil. A porta do Vault foi desenhada para não ser fechada completamente. O resultado foi que após as bombas explodirem, aconteceu um denso envenenamento radioativo em todos os mil habitantes residentes. Algo que causou uma mutação e os transformou nos monstros conhecidos na Wasteland como os Goons. E logo depois, se espalharam pelas ruínas nas redondezas. E essa área ganhou o apelido carinhoso de Necrópolis, ou a Cidade dos Mortos. Vault 112 Em Fallout 3, os jogadores podem encontrar as instalações da Vault Tech, que abriga talvez um dos experimentos mais estranhos e futuristas conhecidos até agora. No Vault 112, todos os habitantes foram forçados a entrar em animação suspensa, no qual viveriam suas vidas pela eternidade dentro de um mundo virtual. Esse Vault, em particular, atendia ao pedido e às necessidades de seu Overseer, o Dr. Stanislaw Brown, um cientista que ocupou o Vault utilizando um equipamento chamado Visiontron. Superficialmente, viver na realidade virtual do Vault 112 poderia parecer uma boa maneira para passar a eternidade. No entanto, ficar preso nesse ciclo perpétuo de falsa felicidade, sem nunca compreender a realidade, é o verdadeiro terror. Especialmente quando o Overseer praticamente mata todos os habitantes, apenas para limpar a sua memória e começar tudo de novo, puramente por tédio e diversão. Agora chegamos ao final deste vídeo, onde iremos falar sobre o segredo dos Vaults. No vasto universo de Fallout, repleto de mistérios e enigmas, um segredo em particular tem intrigado os fãs há décadas. Qual é o verdadeiro propósito dos Vaults? Por que esses abrigos nucleares, esses refúgios seguros, escondem uma verdade sombria por trás de suas portas de aço? Durante anos, os fãs especularam sobre as verdadeiras intenções por trás da construção dos Vaults. Recentemente, o co-criador de Fallout, Tim Ken, desvendou o enigma por trás dos Vaults. Em um vídeo revelador, ele comenta que os Vaults foram na verdade concebidos como laboratórios para testar as tecnologias destinadas a criar uma nave espacial interestelar que iria abrigar múltiplas gerações. E essa revelação sacode as bases do conhecimento estabelecido sobre o universo de Fallout. A ideia surgiu após o lançamento do Fallout original, quando a equipe percebeu que os Vaults não poderiam salvar toda a população dos Estados Unidos após uma guerra nuclear. Compreendendo que a Terra se tornaria inabitável, o enclave, o governo reformulado dos Estados Unidos decidiu investir em uma solução radical que era a de construir uma nave estelar capaz de levar a humanidade para outras estrelas. Então, os desafios de sobrevivência enfrentados pelos habitantes dos Vaults, como escassez de alimentos, água e energia, eram apenas testes preliminares para os desafios que aguardavam os colonizadores espaciais. Embora os experimentos realizados nos Vaults fossem cruéis e muitas vezes letais, o enclave acreditava de que eles eram necessários para garantir a sobrevivência da humanidade como espécie. Assim, cada Vault, desde o Vault 8 até o Vault 101, foram projetados com o objetivo final de contribuir para o desenvolvimento da tecnologia espacial necessária para construir uma nave estelar. Essa revelação lança uma nova luz sobre os Vaults de Fallout, transformando-os de simples abrigos em peças fundamentais de uma narrativa cósmica muito mais ampla. Assim, ao explorar os Vaults, somos confrontados com os horrores que a humanidade é capaz de conceber em nome da ciência e do controle. Mas além disso, também somos lembrados da resiliência da humanidade, da nossa capacidade de sobreviver e prosperar, mesmo nos ambientes mais adversos. Enquanto nos despedimos desse vídeo, vamos levar conosco, não apenas o conhecimento dos segredos sombrios dos Vaults, mas também uma profunda reflexão sobre o que significa ser humano em um mundo pós-apocalíptico. Espero que tenham gostado. Deixem aqui seus comentários e sigam o canal para mais vídeos como esse. Obrigado mais uma vez e até o próximo vídeo. Isso é bom para todos. E aí E aí E aí E aí E aí E aí ?